Nelzoro, para o que é indicado e para o que serve. O Nelzoro marca registrada de uso adulto apresenta como princípio ativo cloridrato de nafasolina o qual é um descongestionante nasal de uso local, mucosa do nariz, com um rápido início de ação vasoconstritora, aproximadamente 10 minutos, e com efeito prolongado entre 2 a 6 horas. É indicado no tratamento da congestão nasal, obstrução nasal, para o alívio dos sintomas em resfriados, quadros alérgicos nasais, rinites e rinocinusites. Como o Nelzoro funciona? O Nelzoro marca registrada de uso adulto é aplicado diretamente na parte interna do nariz, com um rápido início, aproximadamente 10 minutos depois da aplicação, e com efeito prolongado entre 2 a 6 horas. Quais as contraindicações do Nelzoro? O Nelzoro marca registrada de uso adulto é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade, alergia, conhecida a quaisquer dos componentes da fórmula. Não utilizar em inalação. Nelzoro marca registrada de uso adulto não deve ser aplicado em pacientes com glaucoma de ângulo estreito. Como usar o Nelzoro? Botejar 1 a 2 gotas em cada narina, 4 a 6 vezes ao dia. A dose máxima diária não deverá ultrapassar 24 gotas. O intervalo de tempo entre as administrações não deve ser menor do que 3 horas. Não utilizar o produto por mais de 3 a 5 dias. Não exceda a dose recomendada. Este medicamento não deve ser ingerido, sendo destinado apenas para uso nasal. Após o uso, limpar o aplicador com um lenço de papel seco e recolocar a tampa protetora. O frasco não deve ser utilizado por mais de uma pessoa com a finalidade de diminuir o risco de contaminação e transmissão do processo infeccioso, quando houver.